A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Parnaíba. No âmbito da quarta fase da operação Passe Livre, ao todo, 27 mandados foram cumpridos nos estados do Piauí, Pará, São Paulo e Tocantins. O mandado foi cumprido na residência, um dos foi cumprido na residência de um estudante, o Magela Lima tem detalhes. A Polícia Federal desarticulou no dia de hoje uma quadrilha que fraudava vestibulares online. Isso aconteceu em Marabá, no Pará. Mas a fraude estava também acontecendo no estado do Pará, Piauí e ainda no estado de São Paulo e Tocantins. O objetivo é desarticular um esquema criminoso responsável por fraudar vestibulares para ingresso em cursos de medicina de faculdades particulares. O grupo resolvia prova para candidatos pelo custo de R$ 2 mil. Tinham aproximadamente 63 mandados de busca e apreensão de pessoas, provas, enfim, de lugares que estavam fraudando esses vestibulares nesses estados. A quadrilha chegava a fazer até nove provas ao mesmo tempo para os seus candidatos, resolvendo as questões, enfim, colocando esses candidatos dentro das universidades através do fraude nesses vestibulares. Eles conseguiam quebrar o sistema de segurança das provas, faziam as provas, davam as questões, outras pessoas faziam a prova no lugar do candidato. Uma verdadeira festa dentro das provas dessas faculdades particulares nesses estados que eu mencionei. A polícia federal fez a investigação, cuidou disso direitinho e hoje foi o dia de dar o bote colocando pessoas atrás das grades, enfim, acabando com a festa nesses estados, nessas fraudes nos vestibulares online.